Abertura Eu posso pedir qualquer momento Eu posso pedir um giro para ela ver Eu posso pedir um giro para ela testar comigo Eu posso pedir um giro trocando a base de lado Ok? Isso é só a introdução Eu não fiz abertura Abertura não Abertura não Abertura não Abertura não Soltei aqui e a partir do momento que eu tiro o próximo contato Peço pra dama. Pis a 1 Minha mão troca os 2, tenho que ver que some 3, 4, Jirei E eu entro Do base. Tão firme Eu não posso ficar com as carras madaritas, vou continuar firme Eu tomo e ela repetindo, se ela está fazendo como vê Ela pode descer E ai eu confirmei aqui, se eu olho em mim eu precisoψar pelo sucesso dela Saída. Cavaleiro. Conhecimento Direita. Eu saio Eu primeiro mostro pra ela, ó, pra esse caminho que eu vou usar a garganta pra ele virar, ó. Fazer ela girar e eu venho a fechar. Fecho pra ela pisar um. Giro dois. Do três e do quatro eu encaixo uma, depois a outra. Na saída, tiro uma. Eu venho em cima, giro, fecho as duas em cima. Encaixo em mim, ou nela. E aí vem com a raça, porque a perna dela tá ali porque ele tá ali também. Aí eu peço que eu não tenho problema. Ok? Fazer pra você. Não sei por onde começar. Preciso expressar o que eu consigo. Fazer pra você. 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 Obrigado.